Fala galera, bom dia! Tá começando aqui mais um rapidinho aqui no Zona Rubro Negra. Hoje, domingo, dia 21 do 6, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa confusão que tá acontecendo com o Campeonato Carioca, né? Decreto do prefeito, e aí tem jogo, não tem jogo? E aí hoje, a notícia de hoje é que a Ferdi adiou dois jogos do Campeonato que seriam realizados hoje, né? Nesse domingo, dia 21. Os jogos seriam Vasco e Macaé, e Madureira e Resende, né? Esses dois jogos estavam pra hoje. E aí, por conta dessa confusão aí do decreto e tal, os jogos foram remarcados, e aí estão marcados Vasco e Macaé pro dia 24, às 21h30, né? Em São Januário, né? Dia 24, quarta-feira, e Madureira e Resende tá pra quinta-feira, dia 25, às 15h, né? Em Conselheiro Galvão. E aí, é toda essa... É a sequência da rodada ainda, da quarta rodada da Taça Rio, né? A Taça Rio só teve dois jogos, né? Na quarta rodada, foi Flamengo e Bangu, e aí teve o jogo do Boa Vista com a portuguesa carioca que terminou em 0x0, que inclusive deu a liderança pro Flamengo, né? A classificação em primeiro lugar pro Flamengo na Taça Rio, pra chegar às finais da Taça Rio. Alan, bom dia, cara. E aí, queria já a sua opinião sobre essa loucura aí. A gente tá desde ontem discutindo, né? A gente fez uma live ontem com o Victor, né? Agradecer de novo ele. Cara, foi esclarecedora, mas nem o Victor conseguiu explicar a bagunça que tá acontecendo no Rio de Janeiro, cara. Bom dia. Bom dia, Marcão Beton. Bom dia, inscritos e inscritas aqui do canal Zona Rubro Negra. Hoje, Domingão, Domingão da Alegria. Tivemos um sábado muito movimentado, Marcão Beton. Muitas informações, muitas coisas importantes sobre o Megão. Então, convido você que é inscrito aqui do canal Zona Rubro Negra. Se não é inscrito ainda, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, mas não deixem de assistir a live de ontem. Foi uma live especial, foi uma live esclarecedora. A gente falou um pouquinho sobre a MP, né? Essa nova medida provisória. Falamos aí a questão desse decreto que já fez com que agora a gente venha adiar os jogos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa manhã com você. E aí eu quero saber da sua opinião, por favor. Coloque a sua opinião aqui nos comentários abaixo, que é fundamental para enriquecer o debate que a gente vem travando com você diariamente. Marquito, o negócio é o seguinte. A bagunça não acaba mais. Cada hora eles arrumam um jeito de prejudicar, esvaziar, descredibilizar a competição. O carioqueta, que a gente sempre acaba, sim, minimizando a competição, não poderia ser menor do que tem sido o Marcão Betó. Agora, tivemos, sim, uma medida da Ferg de adiar os jogos e o torcedor precisa entender o porquê. Porque existe ali, eu venho falando do submundo político, do submundo de futebol, existe algumas coisas que ocorrem que você, torcedor rubro-negro, você que acompanha o canal Zona rubro-negro, tem que estar muito atento, muito ligado. Por que esses jogos foram adiados pela Ferg de Marcão Betó? Porque a emissora que detém os direitos da competição alegou que já havia desmobilizado todos os profissionais que iriam trabalhar no jogo. E uma vez acontecendo isso, sabíamos que o jogo da televisão seria o jogo do Vasco. Acontecendo isso, daria brecha para que a emissora contestasse a dona Ferg se ela tivesse mantido a partida do Vasco para o jogo para amanhã, daria brecha para que eles pudessem diminuir as cotas que foram pagas à federação e ao clube. Então, a federação, ao meu ver, rapidamente atuou e acabou adiando o jogo para não ter uma perda financeira. O decreto continua muito confuso. Por quê? Ontem nós falamos muito disso durante a live, Marquinhos. O decreto é, sim, uma medida protetiva para Botafogo e Fluminense. Clubes que, infelizmente, perderam no arbitral, não tiveram a capacidade de se justificar ou de convencer os demais clubes e acabar sendo o voto vencido no arbitral, mas, mesmo assim, continuou fazendo birra e arrumando artifícios e formas de não entrar em campo. E acabou que conseguiram, porque o prefeito, na cidade do Rio de Janeiro, acabou decretando, soltou um decreto no qual inviabiliza partidas esportivas e tentou se corrigir apenas para Botafogo e Fluminense. Cada vez fica mais feio, Marcão Beton. E eu confesso que essa salada de frutas que os caras estão tentando fazer no futebol me causa, sim, muita desmotivação. Eu não sei a você, Marcão Beton. Cai muito em descrédito, né? A questão do campeonato, com toda essa reviravolta. Ah, pode jogar? Não pode. E nem é tão culpa da Fergie, tá? São fatores externos à Fergie aí que estão ocasionando esse problema. Só para deixar claro, né? O decreto paralisaria os jogos até o dia 25, né? E aí, depois, o prefeito veio a público dizer que não, que era só para Fluminense e Botafogo. Tanto é que a Fergie vai e marca o jogo do Vasco para o dia 24. Em tese, o decreto ainda estaria valendo, ainda não poderia ter jogos, né? Outra coisa que é curiosa, os jogos de Botafogo e Fluminense que estavam marcados, que estão marcados, né? Para amanhã, segunda-feira, eles ainda não têm confirmação de quando vão ser disputados. Então, os jogos de hoje e domingo foram adiados, mas os de segunda-feira, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Certamente, amanhã, a gente pode ter notícias sobre isso. E, assim, o sábado foi muito louco, né? Então, tem um resuminho aqui, né? E aí, vou dar uma passada rápida do que aconteceu no sábado, para você que não pegou direitinho, passar um resumo do sábado. Às 11 horas começou a reunião de mediação entre os clubes, a Federação do Rio de Janeiro e o STJD, né? E essa reunião foi até às 16 horas e não houve acordo, né? E, às 16 horas, o decreto foi publicado. O decreto do prefeito Marcelo Crivella foi decretado suspendendo os jogos, todas as competições esportivas profissionais na cidade do Rio de Janeiro, até o dia 25 de junho. Às 4h30, começou uma reunião para discutir os efeitos desse decreto, uma reunião com a Federação, né? A Federação com os clubes, sem a participação de Fluminense e Botafogo. Às 18, o pessoal que estava na reunião começou a informar que a Ferdi gostaria de tirar os jogos de domingo, né? Os dois jogos do domingo, Vasco, Macaé e Madureira e Resende, esses que foram reagendados. Eles queriam tirar da capital, tirar do Rio de Janeiro, jogá-los para Sacoarema. E aí, às 18h20, o Crivella lançou, divulgou esse vídeo, né? Já desmentindo o próprio decreto dele, né? Que ele falou que não afetava todas as partidas e afetava basicamente, né? As palavras dele, basicamente, ficam suspensos os jogos de Botafogo e Fluminense. Às 19h20, a assessoria da Prefeitura afirmou que o campeonato carioca não está suspenso, apenas os jogos de Botafogo e Fluminense. E aí, eles disseram que o diário oficial será republicado com um ajuste, né? Então, até o momento, acho que ainda não teve essa republicação. Vai ficar aí para o longo do dia de hoje. Às 19h30, após a confirmação da assessoria, os clubes reunidos voltaram a trabalhar com a informação de que os jogos de domingo seriam disputados nos estádios previstos. Vasco e Macaé, lá em São Januário, Madureira e Rezende, Conselheiro Galvão. E aí, às 21h50, por esse motivo que o Alan falou, né? A desmobilização da Globo para a transmissão, e aí, uma eventual perda de receita por conta da não transmissão dos jogos, né? A federação anunciou o adiamento dos jogos e remarcou para quarta e quinta-feira. É um dia movimentado, cara. Teve coisa de 11h da manhã até as 11h da noite, praticamente, né? 22h50 foi dado esse adiamento. É uma loucura, né? Perde muita credibilidade. O campeonato do Rio de Janeiro, dessa vez, pelo menos na minha visão, a culpa nem é tanto da federação. A federação tentou fazer os jogos. Fica feio demais para a Fluminense e Botafogo, né? Fluminense e Botafogo que perderam no arbitral, né? E mesmo assim, continuam não se conformando com a derrota, buscando outros meios aí de terem suas vontades atendidas. Lembrar que lá no começo do ano a gente perdeu no arbitral, quanto à volta do campeonato carioca, né? A gente ainda estava em dor, né? O pessoal já estava se preparando aqui para a volta do campeonato. E a volta foi rápida, a gente jogou quatro jogos com sub-20. Só que a gente aceitou a derrota no arbitral, né, Alan? A diferença é essa. Fica feio demais para todo mundo, Marcão. Fica feio demais para o campeonato, para a competição. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo, a ponto de eu ter questionado, né, ao doutor Vitor, doutor Vitor Hugo, que esteve com a gente ontem na live, a questão do estatuto do torcedor. Nego rasga o estatuto do torcedor. Nego rasga tudo, tudo, tudo. E aí nada tem mais validade. E aí, cara, a gente não pode, infelizmente, né, levar a sério uma competição como essa. Não é querer nós, aqui do Zona Lago Negra, desqualificar o carioquedo, como a gente acaba apelidando o carioquinho. Mas é que ele mesmo busca isso. Infelizmente, esses times, que podem ter, sim, isso pode ser uma cortina de fumaça, ou, na opinião do Vitor, e eu tendo a concordar com ele, eles podem estar tentando esticar essa corda para jogar somente no mês que vem. Porque, retornando esse mês, eles teriam que pagar salários maiores do que eles acordaram com os jogadores. Então, Marcão, é uma bagunça, é uma zona. Infelizmente, quem perde somos nós, torcedores. Somos todos nós que amamos o futebol. Cara, é uma pena, Marcão. Mas eu queria saber agora, você que está nos assistindo aí, qual é a sua opinião com relação a esse assunto, com relação a essa salada de fruta que foi feita agora pelo seu prefeito Crivella, com relação a decreto, bota decreto, edita decreto, tira decreto, libera esse, bloqueia aquele, e ninguém sabe mais o que faz. Se não bastasse já essa questão desse maldito vírus, temos agora um prefeito que não quer... Ele quer ficar em cima do muro, se equilibrando, mas tem que entender, seu prefeito, que tem uma hora que a gente tem que se posicionar. Infelizmente, você pode ter certeza que você, a partir de agora, você conseguiu, com esse decreto, a animosidade de todo o torcedor rubro-negro. Seja bem-vindo à lista dos que não são bem-vindos na nação rubro-negro. É, ele ainda tentou depois liberar, mas ficou feio. Galera, só pedi para vocês deixarem o like no vídeo aí, se inscrevam no canal. Hoje à noite tem livezona normalmente, né, às 21 horas. Certamente a gente vai ter novidade nesse domingão aí. Então, se preparem aí, que novidade é o que vai ter. 9 horas a gente entra de novo e fala com vocês, beleza? Um abraço para todo mundo e até lá.